Foi feito e a glazer e a visão não melhorou. O que pode estar acontecendo? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Retina e Vitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre as doenças oftalmológicas. Inclusive, no dia de hoje, nós vamos responder a pergunta de um seguidor que fala sobre um dos tratamentos mais realizados na oftalmologia, que é a capsulotomia com egg laser. Quando nós realizamos a cirurgia de catarata, nós removemos o cristalino que está opaco, preservando geralmente a cápsula posterior, que é uma peliculazinha que envolve o cristalino e que nós vamos preservar para conseguir implantar a lente. Ou seja, nós vamos apoiar a lente intraocular, que é aquela lente de acrílico que é implantada no final da cirurgia de catarata, apoiada sobre a cápsula posterior do cristalino que nós preservamos. Muitas vezes, com o passar do tempo, seja um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar, pode acontecer do organismo ir depositando algumas células nesta cápsula posterior e a cápsula vir a ficar opaca, o que prejudica bastante a visão do paciente, quase como se a catarata estivesse voltando. Mas é claro que a catarata não volta. Então, isto é um outro problema chamado de opacificação da cápsula posterior, ou opacidade da cápsula posterior. Felizmente, o tratamento para esta opacidade atualmente é uma coisa relativamente tranquila, é uma coisa que evoluiu muito, e é o que nós chamamos de capsulotomia com IAG laser. Ou seja, dilatando a pupila do paciente, nós vamos dar alguns pequenos disparos de laser nesta cápsula que está opaca, como se fosse mais ou menos para destruir aquelas opacidades. É claro que nós vamos fazer um pequeno cortezinho na cápsula, sem comprometer a posição da lente intraocular, e isto consegue melhorar a visão do paciente em pouquíssimo tempo. Muitas vezes, algumas horas após o procedimento, o paciente já está enxergando muito melhor. Mas aqui no caso, então, esta seguidora explica que fez a capsulotomia e a visão não melhorou. Como pode isto acontecer? E nós já temos um vídeo muito parecido com este, que questiona o que pode acontecer se é feita a cirurgia de catarata, mas a visão não melhora, quais são as possíveis causas. Na realidade, as causas são muito parecidas. Muito dificilmente a baixa de visão vai ser por alguma opacidade que permaneceu. É claro que alguns casos mais difíceis de capsulotomia pode até ficar algum resquício de cápsula atrapalhando, e aí o IAG laser pode até ser repetido. Mas isso, apesar de ser uma coisa bem fácil de ser resolvida, não é tão comum. Uma outra coisa bastante rara que é importante nós lembrarmos é que algumas vezes a própria lente intraocular fica opaca. E se a lente em si e não a cápsula estiver muito opaca, pode até ser necessária a troca da lente. Mas isto é uma coisa, como eu falei, bastante rara. Então eu não acredito que esta paciente esteja com a cápsula sobrando ali algum pedaço ou com a própria lente opaca, mas é muito provável que ela tenha alguma outra doença, algum outro problema que seja a explicação para a baixa de visão. E como eu digo sempre, eu não vou dar aqui o diagnóstico dela, não tem como eu adivinhar, somente examinando é que nós podemos saber, mas eu vou explicar de uma forma geral quais são as causas mais comuns desta baixa de visão. E realmente, neste tipo de situação, nós precisamos pesquisar doenças principalmente da retina. Porque se a mácula, que é a parte central da visão, estiver afetada, seja por exemplo por uma degeneração macular relacionada à idade, um buraco macular, uma membrana epiretiniana, o edema macular ou alguma outra doença, o paciente vai precisar fazer um tratamento específico de cada uma destas alterações. Por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade na forma exudativa, que é uma doença que acontece em pessoas de uma certa idade, ocorre pelo desgaste da retina, pela formação de neovasos, que são vasos anormais embaixo da retina, é necessário fazer um tratamento relativamente urgente com as injeções intra-vítreas de antiangiogênico, que são pequenas injeções feitas dentro do olho para tentar reverter o quadro. E outras situações, até como por exemplo um glaucoma bastante avançado, pode também prejudicar a visão. Então é muito importante, se foi feito o Yag Laser, e aqui vale também, por exemplo, se foi feita a cirurgia de catarata, já se passou algum tempo e a visão não está melhorando, consultar com seu oftalmologista e conversar direitinho para ser feita uma análise bem feita, para serem feitos exames como o OCT, por exemplo, para detectar o quanto antes do que pode estar acontecendo e se realmente for necessário algum tratamento, alguma cirurgia, que isso possa ser feito da forma mais adequada possível. Então lembrando, quando é feita uma cirurgia de catarata ou uma capsulotomia com Yag Laser e a visão não melhora, é muito provável que a causa da baixa de visão não tenha relação com a catarata ou com a capsulotomia, mas sim que esta pessoa tenha alguma outra doença, principalmente da retina, que esteja prejudicando a visão. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Invitrio.